Esta micro empresária é casada com um dentista que há 20 anos inventou um consultório portátil para atender uma paciente que não podia sair de casa. Depois de fazer um curso profissionalizante no Sebrae, ela passou a comercializar a invenção e hoje tem clientes até no exterior. Nós exportamos para os Estados Unidos, Portugal, Colômbia, Moçambique e recebemos várias ligações diariamente de pessoas interessadas em fazer representações em outros países. É um equipamento que hoje em dia os dentistas estão vendo um novo nicho de mercado, uma nova forma de fazer dinheiro. Atualmente as pessoas não estão tendo tempo para fazer nada, entendeu? Isso daí dá para fazer todos os tipos de procedimentos, desde uma prótese até o mesmo tratamento de canal. A vantagem é que ele fica mais tranquilo, ele fica mais calmo e no consultório ele fica um pouco nervoso. Para discutir as melhores formas de ajudar o pequeno empreendedor a desenvolver ideias como esta, aconteceu no Rio de Janeiro o encontro anual da Rede Internacional para as Pequenas e Médias Empresas, a INSMI. O brasileiro cada vez mais vê também no empreendedorismo uma possibilidade de geração de emprego e renda. E muito desse processo tem a ver com a criatividade, com a coragem de ir à luta, de tentar abrir o seu próprio negócio, mesmo com grandes dificuldades, e de se estabelecer.